Aqui na Cássia do Livro faz 21 anos, no curso de pós-graduação e também do aula de jornalismo cultural. Esse é o nosso oitavo encontro para quem... para mim, para vocês não. A gente fez uma primeira sessão no primeiro semestre, foram quatro encontros, e uma segunda sessão no segundo semestre, mais quatro encontros. Esse é um dos assuntos mais, acho que, candentes, mais polêmicos para discutir o que é essa, abre aspas, bendita redação do vestibular, e o que é um texto dissertativo. Então eu vou apresentar aqui uma série de conceitos, a gente vai debatê-los, depois eu vou entregar textos para nós lermos, dois pelo menos estão garantidos que a gente vai conseguir ler, o terceiro talvez vocês leiam em casa, fica como um bônus, caso não dê tempo, se der tempo, claro, que a gente vai conversar também sobre ele, e aí depois a gente vai abrir para perguntas de vocês para esclarecer as chamadas dúvidas em relação ao que é o texto dissertativo. Vamos começar falando sobre dissertação. A primeira proposta que eu faço logo é que vocês que estão vindo, ou ainda estão frequentando o curso do segundo grau, do ensino médio, vocês esqueçam um pouco uma visão que é transmitida, que é normalmente passada para vocês, muito canônica, muito fechada, muito estreita, assim, muito, digamos que às vezes, até um pouco indelicado dizer, mas às vezes um pouco burocrático. O texto dissertativo, nós entendemos aqui na Casper Libro, ele tem uma liberdade de atuação, por parte de vocês, muito maior do que alguns manuais de redação, tal, pedem que vocês façam. Então, primeiramente, a dissertação pede o quê? A gente, aqui na Casper, não quer somente verificar se vocês escrevem bem o português, do ponto de vista da gramática. Isso a gente sabe que é importante, claro, mas isso é somente uma parte, um elemento da avaliação, da importância de um texto bem escrito. O que a gente quer discutir aqui é a relação entre língua, como é que vocês manejam a língua portuguesa, argumentação, como é que vocês argumentam e não emitem opiniões, é muito diferente, já vamos chegar lá. Nós estamos vivendo uma fase em que qualquer pessoa tem uma opinião sobre qualquer coisa, e as opiniões, elas são válidas, são legítimas, mas elas não se confundem com argumentação. Um argumento é uma produção de sentido embasada, técnica, racionalista, científica, opinião eu tenho sobre tudo, e nem sempre a minha opinião se coincide com argumentos. E aí a relação entre língua, argumentação e produção de sentido. Como é que um texto pode produzir sentido que nós chamamos de sentidos divergentes, não sentidos convergentes. Aquilo que converge é o senso comum, é o clichê, é o previsível. Se eu vou dizer alguma coisa sobre a questão, a crise hídrica de São Paulo, que São Paulo viveu recentemente, e eu disser tudo o que já foi dito pela imprensa, por articulistas, por pesquisadores e tal, eu vou ter um texto absolutamente previsível. Ele pode estar correto, mas ele é um texto cujos argumentos são pressupostos e cuja leitura não vai me fazer nada que não seja reforçar um aspecto já tão repisado, tão batido. Então a ideia de argumentação e produção de sentido é fazer com que o leitor de um texto dissertativo tenha uma espécie de abertura para alguma ideia nova, abertura para algum pensamento divergente. Aquilo que não seja o oficial, o corriqueiro, o comum ou o previsível. A gente vai voltar sobre esse assunto já, já. Dissertar, de maneira geral, é tomar posição diante da realidade a partir de um tema proposto. A posição não precisa ser político-partidária, porque ela também pode cair numa ideia, esse texto pode cair numa ideia de militância. Mas é legal que você tenha uma posição. Posição é uma palavra muito boa, pode ser traduzida por ela, que é perspectiva, ponto de vista. Qual é o seu ponto de vista a respeito do problema, certo? A gente confunde também, você não precisa ter um ponto de vista original, só você pensou aquilo antes da humanidade, você pensou e escreveu. Não, mas você tem que ter um posicionamento crítico em relação àquilo. De novo, vou reforçar na hora das perguntas, me perguntem sobre isso também. Posição, ainda mais que a gente está vivendo três semanas muito calorosas no debate público no Brasil, posição não é tomar partido político necessariamente, tomar militância política como a sua posição pessoal. Você pode até fazer isso, mas você precisa argumentar muito bem em favor disso. Do contrário, é somente uma militância mesmo, um convencimento ideológico, não é isso. E posição é você se posicionar, como é que você vai perceber o problema? Como é que você percebe o problema? Como é que você vai escrever sobre ele? A partir de que pressupostos? A partir de que ideias? A partir de que referencial, certo? Nenhum texto é a confissão da verdade, nenhum texto jamais vai dizer esta é a verdade absoluta e o seu ponto de vista, naturalmente, pode ser combatido, pode ser debatido, pode ser negado, pode ser ampliado, pode ser reforçado. Então, a ideia é que a partir de um ponto de vista que você produza, a palavra é essa mesma, perspectiva, lugar de onde se olha, lugar de onde se toma uma posição, a partir dessa situação, você vai abrir uma série de informações, conceitos, ideias e tal, para que outras pessoas também debatam com você, argumentem com você, contra-argumentem com você, concordem com você, discordem de você e assim sucessivamente. Logo, um texto dissertativo não se confunde com a verdade, não é nenhuma profissão de fé na verdade. Dissertar é tomar a realidade como problema e questioná-la. Então, esqueçam aquelas afirmações muito peripitórias que vocês fazem normalmente sobre tudo, sabe? É preciso fazer tal coisa para o Brasil enfrentar a questão da educação. Não, é preciso, né? Quando você assume uma posição muito fechada sobre qualquer problema, você esquece que a realidade é ela que tem que ser tomada como um problema. E aí, o texto dissertativo não precisa ter uma conclusão. Ele não precisa você afirmar alguma coisa peripitoriamente, decisivamente, ao final, mostrando que, então, ou é isso ou não é nada. Os textos que afirmam, geralmente, que têm esse conteúdo de verdade, eles são falaciosos, eles são falsos. Eles são, na verdade, um jogo de retórica, pura retórica. Então, é tomar a realidade como problema e questioná-la, desenvolvendo uma análise crítica que revela e ilumina o pensamento, e a posição do sujeito diante do mundo. O que a Casper Libro espera de vocês? O que os vestibulares, normalmente, esperam do aluno? Que ele tenha repertório. Repertório o quê? Linguístico, que ele use bem a língua portuguesa. Que ele tenha repertório cultural, que ele demonstre no texto o que ele leu, o que ele lê, o que ele assiste no cinema, o que ele assiste na televisão, o que ele pensa sobre o mundo criticamente, qual é a bagagem chamada cultural dele, e qual é a posição, digamos, racional, como é que ele desenvolve um pensamento, um argumento, uma argumentação racional. Ele usa a razão em favor do problema? Basicamente, é isso que se pede num texto dissertativo. E aí, a gente só faz isso quando nós assumimos uma posição crítica. Já já falamos sobre isso. Dissertar é uma atividade crítica, na medida em que organiza o raciocínio, as ideias e os argumentos que fundamentam a posição do sujeito diante do real questionado. Claro que vocês têm ampla liberdade diante dos temas e diante do formato, mas pensem assim, o melhor dos mundos para a dissertação é quando você apresenta o problema a partir de uma ambiguidade, a partir de dois pontos de vista opostos e complementares. Isso resolve bastante a nossa vida, porque isso, na verdade, é fazer crítica. Fazer crítica é você cindir, dividir um problema em pelo menos duas metades. Pode até haver mais partes entre esse problema. Mas pelo menos duas metades, e que você não opte por uma em detrimento da outra. A expressão é essa mesma, em detrimento. Não faça isso, porque aí seu texto vai ser um texto maniqueísta. Você vai colocar, de um lado, só as coisas boas, de outro lado, só as coisas ruins, e vai dizer, logo, leitor, é preciso pensar nas coisas boas. Isso é maniqueísmo puro. A verdadeira atividade crítica faz com que você divida o problema, como eu falei, acabei de falar, em duas questões, dois critérios para debater esse problema, e esses critérios têm que ser opostos, opostos, mas complementares. Um depende do outro, tanto quanto o outro depende do um. Certo? E aí isso é atividade crítica. Você perceber que esse problema de um lado pode ser entendido assim, mas o seu lado contrário também tem que ser entendido sob outro aspecto, sob outra relação, sob outra natureza. E ele, problema, é complexo, logo não podemos resolver na base de uma afirmação tão decisiva, tão perempitória. crítica tem a ver com crise. Crise tem a ver com abrir a terra e vender a terra, separar a terra em dois, pelo menos dois lugares. Quando você cai num ambiente crítico, quando você desenvolve uma atividade crítica, você entra em crise com aquele problema, em relação àquele problema. E o que é entrar em crise? Começar a duvidar das verdades definitivas. E se fosse assim? Mas e se fosse de outro jeito? E se fosse de outro jeito? Então quem faz crítica, duvida criticamente, porque entra em crise com os objetos de representação. Basicamente é isso. Entrar em crise não precisa, não significa encontrar a solução. Entra em crise, estou em crise, logo eu já sei que então é preciso adotar tal procedimento. Não. A afirmação de verdades perempitórias não faz parte do texto dissertativo. Esse é o texto, digamos que, ideológico, autoritário. Geralmente é a peça de um discurso autoritário em que o sujeito defende uma verdade aprioristicamente, né? Seja ela o que for. Então é importante que vocês apresentem ideias. Que ideias estão relacionadas àquele tema? Não é dissertar, não é narrar, nem descrever, tampouco expor somente ideias alheias. Então tomem cuidado, porque isso muitas vezes faz a redação ser zerada. Você pode usar pequenos trechos narrativos, mas sempre muito sob controle. Tome cuidado para não confundir a dissertação com a narração. Então você quer contar um caos que você leu no jornal, ou até um caso pessoal. Poder pode, mas toma cuidado, porque ele não pode tomar uma proporção muito grande no texto. Ele tem que ser o quê? O exemplo ou a ilustração de uma ideia que você vai sustentar. Então você vai defender a ideia de que o Brasil precisa de investimentos em educação. Do contrário, o Brasil pode sofrer um colapso na ciência, na atividade profissional, blá, 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 blá. Aí você pode dizer, veja o caso da fulana de tal. Ela deixou de estudar muito jovem, e é uma coisa muito rápida, muito sob controle. Se você acha que aquele caso, aquela narração, sustenta o seu argumento. Do contrário, esqueça isso. Se você usar um texto integralmente narrativo, a comissão do vestibular vai zerar, porque você não atende a proposta da dissertação. Nem descrever. Se você quiser descrever uma pessoa, descrever um processo, descrever um cenário, descrever um objeto, tudo bem também. Mas tome cuidado, porque é o mesmo peso da narração. Se houver mais partes descritivas do que dissertativas, também você vai ter a redação zerada. Você pode expor ideias alheias, sim. E um dos textos aqui, o primeiro que a gente vai ler juntos, é um texto em que o sujeito faz uma espécie de resenha. É super bem-vindo no vestibular vocês fazerem isso. Mas tome cuidado primeiro com o fato de vocês creditarem de quem são as ideias. Não tomem as ideias do outro como sendo suas. Isso chama plágio. Então, você tem toda liberdade de pegar e expor a ideia de um autor que você leu recentemente, de um escritor, de uma escola literária, filosófica e tal. Tudo bem, só que você dá o crédito. Segundo o Florento de tal, li isso na escola, em tal ambiente, com tal documento e tal. E acho que isso me ajuda a pensar esse problema. É totalmente legítimo. Aqui somente faltou dizer, expor as ideias alheias sem dar o devido crédito. É preciso também que as ideias sejam vivas e expressivas, a fim de evitar a exposição de pontos de vista e de argumentos previsíveis e banais. Eu sei que é, para vocês é muita tensão, tem que fazer a prova, depois tem que se dedicar ao tema da redação, escrever em pouco tempo e tal. O tema vocês ficam sabendo na hora. Mas tentem pensar assim, tentem sair do que é convencional, tentem sair do que é o previsível. Vai aparecer isso de novo, mas eu já vou falar, porque é uma coisa muito premente, muito visível. Esqueçam aqueles finais de redação. Eu estou aqui na Casper há 22 anos, eu não faço mais parte da correção, mas eu já corri de bastante, mas eu faço parte da comissão de organização do vestibular. Então, eu vou na sala, pego os textos, leio, discuto lá com os corretores. Então, é muito comum uma redação terminar com essa frase pavorosa, se cada um fizer a sua parte, o Brasil vai mudar. Esqueça isso. Isso e nada é a mesma coisa. Isso não é uma ideia, certo? Isso é um senso comum, é um clichê. Ou então, é preciso acreditar mais no homem, falta amor no mundo, com mais amor a gente então vai enfrentar esse problema de peito aberto. Não. Isso é um argumento banal, previsível, não é nem argumento a rigor. Isso é uma imagem, uma figura sentimental, sentimentalista, que não resolve. Você não tem o que dizer? Diga assim, não tem o que dizer. Fui. Certo? Melhor, é muito mais honesto, é muito mais original. Certamente você vai ganhar simpatia do corretor, do que você ficar usando aquelas frases feitas, absolutamente, a gente chama isso de pensamento edificante. Você acha que vai edificar, vai criar uma imagem, uma relação muito íntima com o seu leitor, que no caso é o corretor, profissional, professor de português, contratado para corrigir, ele não vai gostar de ler frases feitas nesse tipo de previsibilidade e de clichê. Isso é autoajuda. A redação não pede nem um pouco que você escreva no estilo da autoajuda. Em uma boa dissertação, também devem sobressair as marcas de autoria. A gente quer saber quem é você. O vestibular da Casper quer saber quem é esse aluno. Ele tem um repertório? Ele vai ao cinema? Que filmes ele vê? Ele lê livros? Que livros ele lê? Tem uma coisa muito curiosa, claro que é difícil sair desse esquema, mas vocês tendem a comentar na redação, é muito comum isso, os próprios livros que caem no vestibular. Nada contra, claro, mas tomem cuidado. Se o problema é a crise hídrica de São Paulo, não vá citar o Mayombe. Eu acho que não cabe citar o Mayombe. Ah, inclusive Mayombe, a Petela, fala e tal, acho que não cabe. Vocês querem mostrar que vocês dominaram, dominam as leituras que vocês fizeram. Alguém falou? Aí sim, aí já faz sentido, é que vidas secas não caem no vestibular da Casper, mas você pode citar, se você for fazer também o vestibular da Fulvestre, tudo bem. Mas tomem cuidado, somente para você fazer citações adequadas, porque senão também parece um saber meramente enciclopédico, parece que você precisa mostrar para alguém que você leu aquilo e que você sabe fazer relações. Já já vai aparecer como pergunta isso, também vou me antecipar. As relações são sempre bem-vindas, mas elas têm que ser relações lógicas, relações argumentativas. Às vezes, vira uma forçação de barra. Vidas secas parecem muito mais lógico do que Mayombe ser citado para falar da crise hídrica. O que são marcas de autoria? Os indícios pessoais no desenvolvimento e na organização das ideias, na expressividade do estilo e em seus efeitos de sentido. Eu acabei de dizer que estou aqui há 21 anos. eu noto expressivamente uma redução, inclusive, da quantidade de textos que vocês usam. O ideal é que vocês não reduzam muito, não. Antigamente, as redações eram redações de página inteira, digamos, letra pequena, em que você conseguia escrever um volume de texto bom. Hoje, algumas redações são meia página, dois parágrafos, e aí é um tweet. Aí, praticamente, não é uma dissertação. E aí, assim, a equipe de correção tem dificuldade de saber se você está querendo dizer com aquilo. A síntese na redação não é um bom caminho. A gente quer saber se você tem o que dizer sobre o assunto. Os assuntos, como eu falei, são muito polêmicos, são sempre muito amplos, muito genéricos. O vestibular da Casper nunca pede uma coisa específica, um problema, uma questão técnica. Então, é o momento que você precisa mostrar para o corretor que você está preparado para escrever esse texto. Então, vai aqui uma dica. Meia página, a nota tende a ser muito ruim ou até o texto ser reprovado, porque não faz sentido. Dois parágrafos, é impossível que você disserte com essa brevidade toda, com essa capacidade sintética que você tem. pois não. Então, é ótima pergunta. E para quem escreve demais? O limite é a página. O limite é a página do vestibular, a página da redação. Aí, assim, evita qualquer digressão, vai adirar o assunto, porque geralmente os textos começam com afirmações muito genéricas, que também não precisa. É uma página só, uma página só, não é frente e verso. Frente e verso. Então, frente e verso. A página é frente e verso. Tudo bem, melhor. Mas toma cuidado, porque os espaços são muito grandes. Não é um texto muito apertado. Sabe? É um texto bom. 1.500, 2.000 caracteres, se fosse digitado. Não é um texto muito grande, muito extenso. Então, toma cuidado. Seja sintético. Faz uma condensação, entendeu? Então, aqui eu vou apresentar isso em tópicos. Aqui a gente precisa conduzir você, a argumentação, o tempo todo, já para a resolução da questão. O Enem pede que você faça uma contribuição pessoal, que você avalie a questão, que você insira a questão e contextualize a questão com outros contextos, direitos humanos e tal. Aqui a gente pede que você seja um pouco mais, digamos que vai direto ao ponto. Entendeu? E aí, assim, da mesma maneira que vocês terminam, ou terminariam, é clássico com cada um que fizer a sua parte. Geralmente, é clássico isso em qualquer vestibular, o sujeito acha, o aluno acha que tem que começar dizendo desde tempos imemoriais. Não precisa, porque isso e nada é a mesma coisa. E aí, geralmente, a pessoa diz assim, olha, desde que o mundo é mundo, desde que o homem nasceu sobre a terra, não esqueça isso, que isso é digressão. Isso é absolutamente uma coisa falaciosa. Na Fulvestre, é muito comum as pessoas começarem usando desde tempos imemoriais, aí depois elas selecionam dois momentos que elas acham importantes da história da humanidade. Desde tempos imemoriais, passando pela Revolução Francesa, até chegar à Revolução Parropilha. Isso e nada é a mesma coisa. A pessoa acha que, nessa frase, ela está organizando o pensamento dela a partir de uma experiência cronológica. Não. Toma cuidado, vá direto ao assunto. Eu vou insistir bastante, vocês já perceberam que não vai cair o tema a crise hídrica. Se o tema for a crise hídrica, vá direto assim, a crise hídrica em São Paulo está sendo vivida pela falta de recursos que os governos estadual, federal, municipal, investem, blá, 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 blá. Não precisa dizer, a água. A água é um bem da natureza, inventado por Deus. A água, antes não havia nada, Deus chegou e criou as águas. Não precisa. Isso é absolutamente desnecessário. Você pode abordar o assunto diretamente. Certo? Assim, a dissertação não pode ser confundida com a simples narração de fatos ou eventos, nem com a simples exposição de ideias e argumentos de outrem. Às vezes, vocês querem contar um caos, de novo. Podem contar o caos, sim, mas evitem que esse caso fique somente nele mesmo lá narrativa, certo? É importante que vocês contem o caso minimamente, sinteticamente, para que esse caso sustente uma ideia, para que esse caso sustente uma argumentação. Diga lá. Você tem que contar um caso, só se esse caso estiver relacionado a uma ideia. A ideia que você vai desenvolver. O caso por ele mesmo não vale a pena, porque o caso vai tomar muito tempo da redação e ele vai virar uma narração. Então, o caso que você contar tem que ser somente uma ilustração de uma ideia, aquilo que eu falei agora há pouco. Você vai falar como é que a crise hídrica impacta a vida das famílias de São Paulo. Aí, se você quer citar um caso de uma pessoa que perdeu o emprego porque não consegue mais usar água para o trabalho dela, tudo bem, mas é uma coisa muito mínima, porque o mais importante é você dizer que a crise hídrica impacta, inclusive, a vida das pessoas. E não contar o caso da mulher que foi atingida por isso. O caso sempre é ilustração. A ilustração é dispensável. Já que o texto é um texto curto, como eu falei, é um texto que não é um texto muito longo, o ideal é que você vá sempre direto ao ponto, ao assunto. Tá bom? Imagina. E aí, de novo, sempre a ideia da consciência crítica, da ideia de você apresentar sempre pelo menos duas posições opostas complementares. Diante de um tema proposto, as ideias não surgem isoladas, nem estanques, nem arbitrárias. O pensamento precisa estar aberto às contradições e aos conflitos. Eu já falei de dicotomia, eu já falei de opostos complementares, opostos complementares. Fiquem com essa informação aqui, a contradição e conflito. Um bom problema precisa apresentar contradição. Um bom problema precisa ter conflito. Senão, não é problema. Senão, não é questão. Então, é o famoso lá, olhando por um ponto de vista, é assim. Olhando pelo outro ponto de vista, é assado. Vou insistir muito nesse aspecto. não quer dizer que os dois, os dois pontos de vista, precisem ser opostos binários, ou isso ou aquilo. Isso se chama maniqueísmo. Se fulano de tal fizer tal coisa, logo ele não vai fazer tal coisa. Isso é maniqueísmo. Uma oposição muito banal, muito binária, entre o bom e o mal. Entre o bem e o mal. Não façam isso. Os problemas são sempre complexos. E aí, um problema é contraditório. Ele tem contradições. Como resolver aquilo? Ah, resolve sob determinada ótica, mas deixa outro aspecto em aberto. Então, é preciso pensar, porque é um problema complexo. Um problema tem conflito. Os conflitos todos. Os temas mais, digamos que mais, previsíveis que caem no vestibular. Educação, comunicação, mundo digital. O problema do atraso, digamos, do nosso subdesenvolvimento, questão da economia, o avanço das mídias sociais e tal. Esses problemas não têm propriamente uma conclusão muito definitiva. Ah, o Facebook está tirando as pessoas da vida social real. As pessoas saem da vida real, das interações reais, e elas vão para uma mídia absolutamente fictícia, alternativa, que não existe, uma bolha, e aí é ali que elas, digamos que debatem num nível somente do ódio. a solução é acabar com o Facebook, então se decreta o fim do Facebook? Não. O Facebook tem problemas, as mídias sociais têm problemas. A digitalização do mundo real leva o jovem a ler menos, a se desconectar, a se conectar muito mais, e se desconcentrar muito mais também. Tem várias questões, mas, por outro lado, leva a uma série de, digamos, de questões de sociabilidade, de resolução de conflitos, de encontros virtuais que são importantes e tal. Então, tem lá dez bons argumentos para a gente defender as mídias sociais e dez bons argumentos para a gente criticar as mídias sociais. Não para defender que elas terminem, mas para criticá-las, para fazer uma consciência crítica dessas mídias sociais. Se esses pontos de vista existem, eles são contraditórios e eles são conflitantes. Você, na redação, não precisa tomar partido de nenhum deles. Diga lá. Mas é um problema aberto também, não é uma questão fechada, não. Ela está perguntando se o tema é muito direcionado, como foi há dois ou três anos, que é a educação que você recebeu na escola, da família, da vida social, você consegue enfrentar o mundo criticamente? É uma questão aberta, não é uma questão fechada. A sua educação familiar, ela é boa num sentido, ela é precária em outro. A sua educação escolar, ela é boa num sentido, ela é precária em outro. A sua educação, nas mídias sociais, na interação com seus amigos, é boa num sentido, precária em outro. Logo, o tema é ambíguo. O problema da educação, de formação, não tem... Não era para você defender um ponto de vista da verdade. Aprendi tudo com a minha família, aprendi tudo com a minha escola, aprendi tudo comigo mesma. na relação com os meus amigos. Aí você vai virar uma defensora da verdade. Não. É bem polêmico. Ótima pergunta. A posição é não tomar posição. É ótimo. Palmas para o texto crítico. Você não precisa tomar posição nenhuma perempitória sobre a verdade. Você tem que mostrar que o problema é complexo. O que o leitor quer de você é saber o seu grau de intimidade com a consciência da questão. A minha consciência da questão é o problema é muito complexo. Eu, caro leitor, consigo te dar dez argumentos em favor e dez argumentos contra. Se você dá argumentos bons tanto para um lado quanto para o outro, você exerce capacidade crítica. A gente não quer a sua posição. A gente quer a sua consciência crítica. Não quero que você diga assim, a menos que sejam acordos, digamos, que negociáveis. Você jamais vai... Tem um critério da FUVEST que muitos vestibulares usam que é se o texto ataca os direitos humanos, as conquistas universais, você jamais vai fazer uma defesa à priorística, digamos, do nazismo. Você não vai fazer isso, por exemplo. Você não vai defender o Hitler numa rendação. Olha aqui, tem dez bons argumentos para dizer que o Hitler foi um herói alemão e nacional. Aí não. Só isso. Então, defesa ponderada, ponderação, atividade crítica, pesaram o lado positivo e o lado negativo. A gente não pedia que você atacasse a internet. Os textos falavam da internet e se posicionavam em relação a ele. A gente pedia, e você, caro jovem? Porque a gente pensou o seguinte, a internet, ela é muito atacada normalmente por pessoas da minha idade. É mais velhas, que tem uma experiência, tem uma perspectiva crítica e tal. E o jovem que está o tempo todo na websfera, o que ele pensa disso? A redação não pedia que você defendesse aprioristicamente a internet, nem que você dissesse é preciso destruir todos os computadores. Ela pedia ponderação, você usou essa palavra. Pondere. O que é ponderação? A mediação entre duas coisas. Eu não sei avaliar o seu texto, especialmente, não posso comentá-lo especialmente. Estou falando em tese, senão vai virar um atendimento assim, particular. Então, eu tenho que falar para eles todos aqui. É uma ponderação, é preciso ponderar, é preciso que você examine argumentos contrários e argumentos a favor do uso da internet, das mídias sociais, da digitalização do mundo. Não posso entrar nesse caso específico. Eu prefiro fazer em coisas neutras, senão vou acabar corrigindo a sua redação um ano depois. Tudo bem? Questione o tema. O processo, como é que é um processo dissertativo? Questione o tema. Então, não tenha nenhuma posição fechada. Pergunte para o tema o que ele pode te dar como capacidade crítica. emita um ponto de vista básico e um argumento. Isso é bom, certo? Emita lá a sua primeira posição, a sua primeira tomada de posição crítica. Pense no ponto de vista oposto e em sua argumentação básica e tente contra-argumentar, certo? Tente ver quem pensa diferente de você, o que pensaria, com que argumentos. Faça um exercício de alteridade, se colocar no lugar do outro mesmo. Tomando o tema como problema, faça um levantamento de seu contexto, isto é, faça uma colheita de ideias que estejam ligadas direta ou indiretamente a ele. Essa é uma ideia, é uma dica, se vocês quiserem um processo que possa facilitar, que possa ajudar fazendo um papel separado, num rascunho, que vocês possam fazer isso. Qual é o contexto desse tema? O que eu posso pensar? Aí diz assim, filme, lembrei de um filme. Livro, lembrei de um livro. Discussão que eu tive recentemente com fulano, lembrei dessa discussão. Um autor ou uma obra que uma professora, um professor já citaram em sala de aula que eu acho que tem a ver, faça uma espécie de colheita de ideias e vá se relacionando numa espécie de um esquema. Muitas vezes, depende de você, tem gente que já senta logo de cara e escreve, começa a escrever. Tem gente que prefere organizar nesse esquema básico. A gente não pode esquecer uma coisa importante, texto, a palavra texto em português é o segundo participo passado do verbo tecer, tecer com c, tecer é tramar, tramar fios. Quando a indústria do tecido existe, ela se chama indústria textil. É a mesma coisa de texto, certo? E aí texto é uma trama de significados. O tecido é a trama de fios que faz com que a gente vista a roupa. O texto é uma trama de significados que faz com que a gente pense no mundo. É a mesma etimologia. Texto quer dizer tecido. Faça análise dessas ideias, de sua relação com o tema, com o ponto de vista e com o argumento básico. Faça uma seleção das ideias mais pertinentes, escolhendo aquelas que irão se tornar os núcleos dos diversos momentos do texto como argumentos auxiliares ao argumento básico. Faça um esboço da sequência e da apresentação das ideias escolhidas. Geralmente, como eu falei, é para facilitar. Tentem editar o texto, façam uma edição. Olha, a edição da condição das ideias. Eu vou começar com essa ideia geral, dois parágrafos básicos eu vou usar para definir tal ideia, nos outros parágrafos posteriores. Eu vou defender a ideia contrária e eu vou ter uma conclusão em que eu vou abrir o problema para o questionamento do leitor. Como introduzir o assunto? Apresentando diretamente o ponto de vista ou o argumento básico. Então, aqui vai de novo a dica. Evitem ao máximo aquilo que jornalismo chama de nariz de cera, que é aquele texto que não leva a nada, só fica mostrando que você precisa ganhar mais dos 100 caracteres naquela redação, que você precisa gastar seu tempo. desde tempos imemoriais, nem pensar, desde que o mundo é mundo, nem pensar, desde que o homem existe na paz da Terra, isso e nada é a mesma coisa. Uma boa introdução é vá direto ao assunto, como eu disse, a respeito da crise hídrica, o que temos a dizer é, o que penso a respeito é, o problema está calcado na ideia de que, vá direto a isso, não vai tirar ponto de você, é tirar ponto se você fica enchendo linguiça e você nunca chega ao problema. Começa com desde tempos imemoriais, termina com cada um fiz a sua parte. A-R-G-H, ARG. Apresentando diretamente o ponto de vista ou o argumento básico. Uma definição, uma análise, uma síntese, uma citação, uma analogia, vocês podem fazer uma referência com alguma coisa que você lembra aquilo, alguns dados estatísticos. É ótimo se vocês usarem estatísticas corretamente. 70% das casas brasileiras não tem saneamento básico, blá, 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 blá. Comece assim já. 25% dos recursos hídricos de São Paulo nascem de tal lugar, blá, 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 blá. Diga lá. Vá, blá, blá, blá. Vá, blá, 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 blá Você tem que usar dados específicos, toma cuidado somente com a confusão que a gente pode fazer entre dados específicos e a profissão de uma verdade, a confissão de uma verdade. O ideal é você começar com uma citação, uma definição de indirato para o problema, os dados específicos, aquilo que é muito específico, talvez normalmente ele vai no final do texto, que aí você começa, o texto tende a começar mais abstrato, se desenvolve a ideia e ele termina com uma coisa um pouco mais específica. Toma cuidado só com que você vá direto ao ponto, porque senão parece sempre, o que a dissertação não é, eu estou aqui insistindo muito nisso, é a profissão de fé numa verdade, não tem verdade. O problema é muito ambíguo, se tivesse verdade a gente não teria metade dos problemas que a gente tem, porque os problemas são ambíguos e são polêmicos. Alguns fatos representativos, o ponto de vista oposto para ser refutado, uma narrativa breve, breve, uma descrição breve, uma indagação, vocês podem fazer uma pergunta, certo? Será que é isso que se espera do governante quando fulano de tal faz tal coisa? Será que estamos no caminho certo quando optamos por rever a Constituição de 88, blá, 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 blá? Já pode ser uma pergunta, a pergunta tem um aspecto retórico importante. A vivacidade do pensamento da linguagem, é preciso também que as ideias sejam vivas e expressivas, a fim de evitar a exposição de pontos de vista e argumentos previsíveis e banais. Estou insistindo bastante nisso, evite a banalidade, deixa eu só avançar um pouco, por favor. Não, só preciso avançar mais um pouco, depois eu te dou a palavra, tá bom? Então, é preciso que a gente evite a previsibilidade, a banalidade, é que vocês saiam daquele clichê do senso comum ou daquilo que se diz sempre sobre tudo. Em uma boa dissertação também devem sobressair as marcas de autoria, você no caso, isto é, os indícios pessoais no desenvolvimento e na organização das ideias, na expressividade do estilo e em seus efeitos de sentido. Vocês viram que apareceu duas vezes esse slide, esse slide é fundamental. O critério de correção é, digamos, que sair do previsível, sair da banalidade e fazer com que o pensamento seja vivo. Você pode usar gíria, se a gíria tem controle sobre efeito de sentido, não tem problema nenhum. A gente vai mostrar aqui algumas coisas ligadas a esse repertório mais amplo que você tem. Você não precisa usar um discurso empolado, acadêmico, ultrapassado. A redação que vocês escrevem normalmente para a Fulvestre é uma redação engessada, burocrática, cheia de frases de efeito, não precisa. O texto pode ser muito mais vivo, desde que ele comunique uma boa ideia. A conclusão não é um enunciado sobre o mundo. Então esqueça isso. Se cada um pensa a sua parte, o mundo muda. Se houver mais amor no mundo, o mundo muda. Outro dia eu li uma coisa engraçadíssima no Facebook, alguém postou que é assim, está faltando muito amor no mundo, mas falta mais compreensão de texto. Eu acho ótimo isso. Acordo plenamente com essa informação. A conclusão deve impor-se encerrar o debate. O problema continua ativo. Então uma boa conclusão está sempre aberta às contradições. Já que você não vai resolver o problema num texto curto, na redação da Casper, em uma hora e meia, duas horas que seja, que você dedique ao tema ali, não conclua nada de maneira definitiva. Diga, esse problema precisa ser enfrentado também sob tais aspectos. Deixe a conclusão em aberto. Certo? A argumentação e a conclusão não devem apelar a emoção ou sentimento. Isso não é argumento. Isso é retórica emocional. Então não digam assim, apelar para o amor, apelar para o ódio, apelar é um péssimo, falso argumento se dizer, você só é contra a pena de morte porque você não teve ninguém da sua família morto ainda por um fascínora numa esquina abandonada de São Paulo. Isso não é argumento. Isso é uma imagem emocional violenta que não serve para nada. Serve para se fazer muito sensacionalismo na televisão, sobretudo no rádio. Isso não é argumento. Você só é contra uma coisa porque você não sofreu na própria pele esse problema tal. Isso não é argumento. Isso é emoção. Isso é uma patologia. Você desperta o sujeito para a sua patologia, né? A gente está vendo que está dando o mundo repleto de patologias aí, políticas e sociais. Mais, observações que constam da prova. Cuide para que seu texto não se transforme em um amontoado de frases feitas e clichês sobre o tema. Falamos muito sobre isso. Procure desenvolver um ponto de vista articulado e expressivo sobre o assunto abordado, expondo as ideias de modo coerente. O texto deve ser escrito na variante culta formal da língua portuguesa. Portanto, não use gírias e certos recursos expressivos muito informais se eles forem usados de maneira inconsciente, absolutamente como seu registro de linguagem. Se você quiser chamar atenção para o uso da gíria, da expressão coloquial, coloque entre aspas. Aí você vai chamar atenção. E aí já tem um recurso de estilo aí que é ironia. Você vai perceber, já tem metalinguagem. Se você não consegue sair da sua linguagem comum, o leitor vai perceber. Vai dizer, esse aluno não tem muito, está ali para o texto dissertativo escrito. Ele fica muito limitado à sua própria coloquialidade. Um texto muito coloquial. Agora, se você quiser chamar atenção para o fato de que a gíria expressiva, um dos textos que a gente vai ler, faz uso de gírias expressivas, aí vai ficar bem claro que isso é importante, sim. Que é um recurso metalinguístico e, digamos que, irônico. Embora se trate de um texto dissertativo em prosa, é plenamente possível que o candidato se expresse na primeira, na segunda ou na terceira pessoa do discurso. Vocês fazem muito essa pergunta. A subjetividade ou a objetividade não está na pessoa gramatical. Você pode usar eu. Está liberado o uso do eu, certo? Desde que você sustente boas ideias. Não tem problema nenhum. Eu acho que isso é importante. Eu, por exemplo, não tem problema nenhum. Desde que depois disso venha uma boa ideia. Você pode usar uma forma muito mais original. Tu, leitor, você que está me lendo, olha só o que eu vou dizer para você agora. Também pode ser. Tudo bem, certo? E você pode usar o famoso, a famosa terceira pessoa. Ele, o problema, a questão. Tanto faz. A gente coloca isso, é muito claro na prova. Para vocês deitarem e rolarem na escolha que vocês fizerem. Muita gente confunde. Ah, eu não posso usar a primeira pessoa porque é um texto dissertativo. Eu não posso confundir. A pessoa gramatical não está ligada à ideia de subjetividade 100%. A pessoa gramatical é uma coisa, a subjetividade ou a objetividade do texto são outra. A criatividade na forma de desenvolver a dissertação é sempre bem-vinda. Desde que acompanhada de uma argumentação consistente. A gente gosta muito de criatividade. A gente só não pode confundir criatividade com folclore, com preciosismo. Ah, eu quero fazer um texto que surpreenda o meu leitor. Tem que surpreender e tem que, ao mesmo tempo, sustentar um bom argumento. Senão vira somente um folclore. Vira o texto piada. É muito comum o texto piada. A pessoa faz uma brincadeirinha com uma palavra, com uma frase e tal. Acreditando que isso vai fazer sentido. Há muito tempo, nos anos 70, em São Paulo, no vestibular. Aqui em São Paulo, o tema foi a água. Não foi a crise índice, mas foi a água. E um candidato fez o quê na prova? Desenhou uma gota de cabo a rabo na prova inteira. É um desenho o que seria a água. É um texto piada, porque não tem argumento, não tem nenhuma defesa de ideia. É uma brincadeira publicitária, bacana, analógica e tal. Mas não prova que o sujeito desenvolveu um raciocínio. Então, isso, por exemplo, é um texto que não cabe. Vamos ler o primeiro texto aqui que eu preparei para a gente ler juntos. E aí 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 Então vamos começar com o texto Pensar Dói Thomas Wood Jr. Esse é um famoso texto que se assemelha muito a uma resenha. E aí 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 E aí